Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e de novo está batendo um papo aqui comigo o Michael Dionísio e o Eduardo Cassu, o Cassu Advogados Associados. Falei certo? Falou. Por que que eles estão aqui de novo? Bom, deixa eu explicar, no último episódio a gente falou muito de direito empresarial, que eles são experts, porém eles também fazem grupo de investimento anjo, eles entendem tudo, principalmente o Eduardo, que é um cara que jorra dinheiro, mentira. É para as empresas, então você vai entender tudo de investimento anjo aqui, que eu tenho muita dúvida, aliás, a galera tem muita dúvida, acho que é super fácil ou que é mais ou menos igual o Shark Tank e não é bem assim. Então vamos desmistificar esse papo aqui hoje. Antes da gente começar essa conversa aqui, deixa eu falar do meu patrocinador, que é a Gebraidot, que é, se você está precisando vender mais na tua empresa, mesmo que você seja advogado, que nem eles, porque eles são bons advogados. Vocês têm processo comercial na empresa de vocês? Já vi que não. Porque eles são bons o suficiente para chover cliente para eles. Mas se você quer crescer o teu negócio, você precisa de um processo comercial que funciona. O que a Gebraidot faz? O Gabriel Braidot, que você já conheceu, já fez co-host aqui comigo. É meu amigo há muitos anos, por isso eu confio. Primeira coisa legal, ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil, então é esse tipo de conhecimento que ele está trazendo para você. Eu não sei quem é o Grand Cardone, dá uma gulgada e você já vai ver que o buraco é mais embaixo. Ele não vai te ensinar técnicas de venda, ele não é a guru da internet que vai te vender curso, o que ele vai te ajudar a criar processo comercial na tua empresa que gera alicerce longo prazo e você, e sim, enriquece, porque se você não tem investimento anjo, você tem que saber vender, meu amigo. E não é, ah, eu sou puta de um dentista, não preciso. Precisa sim. Por mais que, é porque você é uma empresa, tem um CNPJ, você é uma empresa, cara. Se você não tiver um processo comercial, mesmo sendo pequeno, você sempre vai ser pequeno, quer crescer processo comercial. Beleza? Então, o QR Code está aqui na tela, o link está na descrição e confere lá. Ah, só por conta do Curitiba Podcast, ele está dando meia hora de mentoria gratuita com ele mesmo, tá? Vai lá, clica, agenda e bate um papo com ele, que eu garanto, vai ser o seu melhor mês de venda, tá bom? Missão dada, missão cumprida, agora bora para esse papo aqui. Bora, hoje eu estou com o microfone ativado, não sei se vou falar, mas está aí. Veio dois atores aqui de manhã e não falaram nada, falei, vai conversar ator também, né? Mas como é que eu vou ficar entrando no papo também? Às vezes os caras estavam no papo bom, não precisavam. Ah, tá, você estava aí com preguiça de você. Duda, a gente sempre precisa de você, cara. Então tá bom, vou deixar meu microfone aberto aqui. Deixa, deixa. Na última vez você fez falta, aliás, você não estava, né? Não estava aí. Ele não estava? Não estava. Não estava. Ah, que a gente fez ao vivo. Exatamente. Primeiro, deixa eu te dar um presente aqui do meu patrocinador. O louco, o que é isso? O bonezinho, você vê que patrão o negócio, você vê que não é coisa boa, bicho. É coisa bem feita, ele é chatão. E tem aqui, ó, aqui tem a loja Monster Go que está me apoiando no projeto 40 dias de ficar o Dani Bombado. Estamos acompanhando o Instagram, né? É, está acompanhando? Então aqui, ó, tem para os dois, tá? Depois, só que está ali guardado. Maravilha. 50 reais de voucher para vocês consumirem lá. Aqui do lado, pode sair, pode já gastar à vontade ali, que ele é parceirão. Suplemento, roupa, tudo. Fechou? Fechou. Cara, tem muita dúvida em relação ao investimento anjo. É real, tenho bastante dúvida com a parada do investimento anjo. Todo mundo imagina que hoje é que nem fosse o Shark Tank. E a galera acha que acontece ali naquele pit de 15 minutos e ali o negócio acontece, né? Já foi esses sharks aí para um e outro podcast, já explicaram que não é bem assim, que depois vai para um dia, vai para uma análise. Mas basicamente, o que uma empresa precisa para começar, para buscar um investidor anjo? Como é que funciona o investidor anjo aqui? Tudo bem, Daniel. Primeiro eu vou agradecer mais uma vez o convite. Uma satisfação e aí já cumprimento os espectadores aí desse maravilhoso podcast. Bom, são várias nuances aí relacionadas a investimento anjo que a gente precisa ter como fundamento, tá? Você precisa do investimento anjo geralmente para uma empresa em estágio inicial ou que deseja já tomar um outro rumo na escalada aí, tá? Eu acho que é bom a gente diferenciar um pouco, né, do startup de empresa convencional, tá? Quando a gente fala em investimento anjo, é um conceito até do... Que foi inventado lá pelos americanos, né? A gente importou essa ideia de investimento em startup, grande parte das ideias lá deles, que tem uma cultura empresarial diferente da nossa, né? De escala, de... Ah, fechou, paciência, segue para a próxima, etc. Então, assim, tentar organizar as ideias para ser objetivo na tua resposta. Para investimento anjo, você só precisa, como investidor, ter o dinheiro. Agora, para investimento anjo de verdade, você tem que ter um conhecimento a agregar na startup. Perfeito. Então, assim, a participação do investidor anjo, ela não é só com o capital, mas como um anjo, ele também tem que ajudar a startup em diversas aí etapas dessa construção inicial dela. Então, assim, é um assunto que eu adoro falar. Eu até... Hoje eu acho que vou falar mais que ele. Da outra vez eu não sei se eu consegui. Ah, consegui. Mas ele também tem conhecimento, acompanha e vou contar, se me permitir, contar de onde veio essa ideia de trabalhar com isso. Primeiro no escritório, depois participar do ecossistema de investimento em startups no Brasil. E eu não faço isso pelo escritório, porque eu acabei me destacando do escritório para algumas atividades fora nesse setor. Mas surgiu, sim, a ideia de trabalhar com startup em 2015. 2015. Eu acredito que a primeira... Deixa eu também dar oi para todo mundo aí, que bom. Daniel, obrigado por chamar a gente. Porque, assim, é importante dizer, papo com o advogado costuma ser chato. Quando você nos reconvidou, eu fiquei muito... Falei, o que é isso? A gente tem um diferencial aí para trazer? Além que eles são os nossos advogados, não é, Duda? Se tornaram, né? Sim, sim. Muito prazer aí. A gente fica muito feliz com essa confiança. Mas um ponto importante é que nós começamos a trabalhar com startup muito antes de se popularizar. Muito antes de startup acabar sendo um sinônimo de empresa. Empresa em início, que a gente sabe que tecnicamente não é. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas eu creio que a nossa primeira consulta como startup foi por aí, 2014, 2015. Não, acho que a gente tem certeza de 2015 ou início de 2016. Porque alguns clientes, pretensos clientes, enfim, buscavam um pouco essa ideia de começar, de iniciar. E é preciso lembrar, e o Cassu já deu essa introdução, que grande parte dos conceitos relacionados à startup são importados. ou até se importa o conceito, mas não importa a legislação. Nenhum ambiente empresarial. Então, no começo, eu lembro que para nós era conseguir traduzir isso, porque o empresário chega querendo uma solução, ele lê muita coisa que não tinha base legal no Brasil, e a gente, obviamente, tentava num primeiro momento lidar com isso. Hoje a gente já tem legislação, as coisas já melhoraram, as coisas estão mais fáceis. Mas a ideia do investidor anjo é interessante, pelo que o Cassu comentou. Ou seja, não é só o dinheiro, embora possa ser, ou acabe sendo muitas vezes, porque as pessoas não sabem diferenciar. Mas é essa aproximação desse investidor que vai ser o anjo, ali de alguma maneira, que vai ajudar os negócios, os processos, as relações daquele negócio. E, assim, recentemente, pulando já para um momento mais perto, a gente tem tido boas experiências de que isso, de fato, funciona no Brasil. Agora a gente tem uma legislação capaz de abarcar esse investimento. E a consciência empresarial. Acho que a gente tem visto bastante que os investidores estão aprendendo mais a lidar com o investimento desse porte e os próprios empresários estão entendendo um pouco melhor, sendo melhor assessorado. Hoje a gente tem algumas pessoas que, assim como nós, têm um conhecimento sobre o assunto. Então, assim, eu vou dizer, o nosso mercado jurídico e empresarial está mais maduro para esse tipo de relação ao investimento. Na gringa, por exemplo, a gente vê muito em filme, na verdade, em filme não, na história, e o filme retrata isso, que o investimento anjo nos Estados Unidos, e uma coisa que eu já falei várias vezes, não aqui no podcast, mas na vida, o Brasil não tinha a cultura do investimento anjo. Nos Estados Unidos tem a cultura do cara bater na porta da garagem lá do Steve Jobs e falar assim, mano, vamos botar meio milhão de dólares, aí vamos ver qual é que é. E por isso que as puta empresas mundiais são lá. O Vale do Silício, basicamente, é tudo investimento anjo, né? Basicamente ali. Porque sempre é o cara que tem a ideia e eles têm culturalmente essa questão de investir, o que é diferente aqui no Brasil. Não tem essa cultura aqui ainda. Mas, veja, é mais ou menos a cultura de investimento do Brasil, ela ainda é retrógrada em todos os sentidos. Eu ia falar exatamente isso. Por exemplo, em ações, mercado de ações. Também é recente. Então, assim, o que dizer? O cara pegar um dinheiro dele lá, pô, dinheiro que ele batalha mais aqui para conseguir guardar um dinheiro do que lá nos Estados Unidos, a grosso modo. Opa, patiê. Então, o cara pega esse dinheiro que ele conseguiu guardar durante um tempo e vai botar num negócio que é incerto. Vamos lá, não tem... Quem acha que investimento anjo é garantia de fazer 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, o que... Não é. Está errado. Mas é uma construção. Se você tem tempo para dedicar, se você faz uma seleção legal das startups que você vai investir, há essa possibilidade de conversão de sucesso. Mas o risco é super alto. E sobre isso tem uma coisa que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte. É um polo do empresário, mas do investidor. Nós trabalhamos com os dois. Então, nós temos lá uma carteira de clientes que são investidores. Que vão nos consultar para perguntar onde investem. Que vão nos falar, olha, estamos gostando aqui dessa startup, dessa empresa. Dá uma olhada. O que você acha? É seguro ou não? Mas também temos o pessoal que está começando ou que já está até sedimentado no mercado, mas precisa crescer, que nos procura para que nós ajudemos em relação ao investimento. Mas o ponto é, o Brasil tinha uma cultura muito ruim, sobretudo dos investidores. No Brasil, colocar dinheiro acaba sendo mais arriscado. E no Brasil, você tem menos gente disposta a isso, no meio da geral. Tinha uma cultura muito grande que o investidor roubava o negócio. E nós trabalhamos muito na conscientização disso. O investidor tem que chegar para viabilizar o negócio, para participar do negócio, mas ele não tem que tomar o negócio de quem teve a ideia. Então era muito comum, isso alguns anos atrás, essa cultura tem mudado, e a gente fica feliz porque nós também já fizemos muito isso de conscientizar os investidores, os empresários, que tem que ser bom para todo mundo. Então, quem tem empresa tem que estar seguro de estar buscando investimento e quem está investindo tem que estar seguro de que as coisas ali naquela empresa vão acontecer. Essa mudança de mentalidade permite esse tipo de investimento que é um investimento de verdade. Em que, ah, já que eu tenho dinheiro e você está precisando, eu vou investir na tua empresa, mas eu vou pegar a tua empresa para mim. eu vou mandar na tua empresa, essa empresa vai ser minha daqui a pouco. Hoje a gente consegue ver que isso está mudando e tem a ver com todos esses fatores que são culturais, que tem a ver com juros, a gente está discutindo bastante isso. O Brasil, num país que você guardar o teu dinheirinho lá no investimento bom, rende. Para que você vai arriscar colocar 3,75%? Que estava, né? Então, para que eu vou investir numa empresa se eu posso botar para render 20% ao ano num banco porque eu tenho muito dinheiro? Agora, quando nos Estados Unidos você tem um juros negativo muitas vezes, então é muito comum que você queira investir para o teu dinheiro render. Então, são vários fatores, mas que nós estamos vendo mudar aos poucos. É uma coisa que eu tenho... Tá, mas já que tá. O investidor anjo é um cara que tem essa informação, mas não funcionaria melhor. Porque, e pô, seu empresário é praticamente a vida inteira. Se você me perguntar, eu fui buscar um pouco de informação de investimento anjo há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, e eu vi que era puta, mó complicado, era o puta do rolê. Na minha cabeça, era o cara batendo na garagem, ô, bicho, descobri que você tá buscando... Deixa eu botar um milhãozinho aí na sua empresa. E aí, é cheio, aí eu tenho que fazer rodadas de investimento com tanto de documento, com o seu plano de negócio. Aí, eu não sei se isso... Eu vou dar a minha opinião, se você é o advogado diabo aqui. Isso afasta. Às vezes o cara tem uma puta ideia, só que ele não sabe fazer o plano de negócio. Você entendeu? E aí, o cara deixa de procurar, ou ele não tem acesso a uma informação clara de como faz isso. A galera não sabe. A grande maioria dos pequenos empresários de startup, se não for da área de tecnologia, não sabe nem como começar a procurar um investidor anjo. Isso eu garanto. Daniel, deixa eu... Vamos fazer uma contextualização. Você falou da cultura do americano de botar a grana lá no... Isso ficou bem claro na época dos sites... Dos .com. Dos .com. Então, assim, o cara tinha um site, ele registrava um domínio, ele começava a receber grana, ninguém sabia o que ele ia fazer naquele domínio. Enfim, tem histórias de muito sucesso, histórias de muito fracasso, inclusive com prisão de gente. Aliás, tem um documentário sobre isso, eu sou péssimo para lembrar o nome, mas tem um documentário na Netflix sobre as .com, sobre a crise das .com, que é super legal de assistir. Então, assim, naquela época o pessoal botava grana, assim, está aqui, fazia a transferência, mas vamos puxar um pouquinho agora. O Facebook. O Facebook recebeu investimentos em mão de obra e capital de várias pessoas que não tinham muita preocupação com documento, etc. Isso acabou em disputa judicial. Então, isso deu um trabalho gigantesco depois, porque não tinha documento. De fato, afasta. De fato, afasta a possibilidade, a burocracia acaba afastando a possibilidade do empreendedor buscar o capital e da pessoa investir. Eu acho que é muito mais problema para o empreendedor do que para a pessoa. A pessoa quer garantir segurança no dinheiro dela. Então, são etapas que foram construídas com essa experiência que vem lá das .com. E aí, como a gente falou, em 2015 ou 2016, que foi o primeiro caso de investimento startup que nós trabalhamos, nós não tínhamos nada aqui. Pouquíssimos escritórios trabalhavam com isso e não existia essa, vou dizer, um ecossistema até dos advogados de startup que compartilham documentos. Então, eu fui atrás de minutas de multos conversíveis, que é uma figura jurídica que não é brasileira, que não está prevista no ordenamento jurídico, mas o Código Civil permite que você faça, através da liberdade contratual, você pode estabelecer outras regras. Então, eu fui atrás de um instrumento em inglês, em língua inglesa, e traduzi ele para a nossa realidade. Então, foi esse o primeiro contrato e até hoje giram minutas muito semelhantes com aquela que a gente construiu, que, vou dizer, não fomos nós que construímos, nos adaptamos a essa minuta. Hoje, existe uma crítica dos advogados e tal, que você não pode falar que é mútuo, tudo bem, a gente pode mudar o nome, mas mútuo é título privado, é outra forma, porque o mútuo pode gerar incidência tributária, por exemplo, isso também é uma construção, de acordo com o que a Receita Federal traz entendimento, que é mais uma burocracia, mais uma preocupação que você tem que ter, mas são preocupações que hoje, com o advento dessa larga informação por aí, você tem vasta informação em sites, você consegue ter uma tranquilidade para ver se você está fazendo uma coisa mais ok ou não. Então, você procura na internet, você vai achar informações para dar tranquilidade, então... Mas eu procurei na internet, aí é que está, procurei na internet... Mas que ano que foi isso? Faz tempo, uns 5 anos atrás. Mudou totalmente. Não, porque quando eu procurei, eram umas informações, cada um falava uma coisa, vi alguns vídeos no YouTube que falavam... Eu falei, ah, bicho, joga a tua área. Deixa para lá. Deixa quieto. Melhor deixa, sabe? Mas aí que está. Aí vem Shark Tank, no Brasil. Qual é a visão agora da galera que acha que vai uma rodada de investimento, acha que é aquela porra lá. Programa muito legal, mas assim, acha que vai chegar lá e a galera vai tomar, vai dar ele porrada. Eu vou... É assim? Eu vou te dizer que não é assim e ainda bem que não é assim. Exato. Porque quando o cara chega no Shark Tank com um MVP, o produto mínimo viável da startup dele, lembrar aqui o conceito de startup, que é uma empresa que trabalha num ambiente nebuloso, ou seja, para gerenciar um problema que existe com uma ferramenta que não existe ainda, de forma escalável, enfim, basicamente o conceito, reunindo vários conceitos, é isso. Então, assim, o cara chega com o produto mínimo viável lá no Shark Tank, ele está no momento de escala da empresa dele. Ele precisa vendas, ele precisa... Mas ele está no momento inicial e o cara oferece 300 mil por 40% da empresa do cara, da startup dele. Assim, tem vários participantes do Shark Tank que não são startups, mas eu já vi algumas startups participando lá. Quando o investidor faz isso, ele basicamente impossibilita de ter uma nova rodada de investimento. Exato. Porque você vai diluir tanto o empreendedor depois que o cara desanima. Então, assim, isso também é uma construção cultural e a gente tem aí depois... O Branc está falando da grande mídia. É isso que a galera está consumindo. Imagina, eu não procuro no site, eu vejo no Shark Tank aquilo e eu falo... Mas é legal. Mas aí tem um ponto. Mas eu queria até falar sobre o programa. mas cria uma imagem. Sim, mas veja, e aí eu convido o pessoal a olhar o Shark Tank dos Estados Unidos e o brasileiro. É muito diferente. A ponto de, no brasileiro, todo programa ter uma brincadeirinha, uma startup, uma empresa fake, alguém que... Eu quero só mostrar meu negócio, então eu vou lá e finjo, brinco, apresento a história da pessoa. Badaliza isso, né? Porque no final das contas... Aliás, eu vou falar dos Estados Unidos, as porcentagens oferecidas pelos empresários são drasticamente diferentes das brasileiras. Sim, exato. Completamente diferentes. Enquanto lá os caras... Eu não vi dos Estados Unidos, perdão, eu vejo muito da Austrália, passa muito pelo meu negócio australiano. Os caras oferecem 10%, 8,5%. Aqui oferece 50%, 60% e 60%. É porque isso te permite outras rodadas de investimento e permite aquele momento que seja uma parte do seu negócio e não o fim do seu negócio. Então, você não limita. E aí, voltando aqui à ideia do próprio programa no Brasil, você olha negócios bons para as pessoas engessando 40%, 50% do negócio por 300 mil, 400 mil. Nossa. E assim, eu sei que a pessoa está precisando disso, eu sei que ela precisa viabilizar o negócio dela, mas para quem entende do assunto, vive do assunto, e aí são dois ramos importantes que é bom deixar claro aqui. Nós temos o ramo jurídico, que é muito importante, o nosso escritório trabalha com isso, mas tem o ramo empresarial, sobretudo por causa do Eduardo. O Eduardo tem essa pegada muito forte, essa experiência, de que você precisa entender o negócio, o meio empresarial. Você precisa unir os dois. A gente falou isso no outro podcast, sobre a importância do advogado entender do meio empresarial para ser um parceiro, de fato, no negócio. e quando você vai ingestando a ideia das pessoas sobre esse tipo de investimento, você acaba impedindo as pessoas de ir até lá. Mas aí vem um ponto interessante que o Cassio falou, é se você procurar, hoje tem bastante, até nós fazendo um merchandising, a gente começou um projeto, fizemos algum tempo, quem sabe retomamos ou não, de explicar isso nas nossas redes sociais. Forma lúdica, simples. Simples. Ou seja, nós pegamos vários trabalhos, aliás, eu orientei um trabalho de conclusão de curso do Hugo Daut, que era meu aluno. Obrigado pelo material. Um cara muito bom. O trabalho de conclusão de curso dele comigo, devido à nossa experiência, foi justamente o manual de abertura de startup. Pô, isso aí, é isso que não tem. Quer dizer, talvez tenha, mas você pega a grande massa, você entendeu? É que eu acho que o Daniel está falando. É que eu estou dizendo que chega nas pessoas antes de ir lá procurar. Eu acho que o que o Daniel está falando é que existem coisas e é muito difícil saber o que é bom e o que é ruim no meio disso tudo também. Exatamente. Você procura lá, será que é o Shark Tank? Será que é esse primeiro artigo que eu achei? Será que é esse vídeo do cara que tem muita visualização e você não sabe quem exatamente é o cara? Exatamente. Sabe o que é curioso? Não tem informação, não tem educação. Pronto, é isso. Sabe o que é curioso? Apesar de complexo, tem uma simplicidade. Você vai botar o dinheiro e vai torcer para ele render. Render, dá certo. Vai dar certo. E ao mesmo tempo você vai ajudar essa empresa com o teu conhecimento, essa ideia do anjo especificamente, mas tem outras formas de investimento. Nós estamos falando investimento anjo. E veja como é cultural. O brasileiro médio, vou dizer o brasileiro médio que tem o dinheiro suficiente para fazer um investimento de 10 ou 20 ou 30 mil reais em alguma coisa. Ali ele prefere colocar numa... o cara lá que está prometendo 100% de remuneração, ou seja, numa pirâmide. É quase... Assim, gosta de cair no golpe do bilhete premiado. Sim. O brasileiro faz muito. E nessa escalada ou nessa escala de crescimento do número de startups e do crescimento da quantidade de dinheiro em venture capital, em capital semente, enfim, nós vimos também um pessoal que queria só usar do dinheiro. E isso também acabou sendo com o tempo, vou dizer ali a partir de 2016, e 2017, mas só ser bem filtrado pelos grupos anjo que fazem essas captações ou pelos grupos de venture capital que fazem as captações de investimento. Ou seja, diminuir o risco de investimento de startup. Você vai botar o dinheiro lá e você não vai conseguir fazer o controle exato de quanto o cara está gastando, se ele pagou a conta do mercado ou não. Você está confiando aquilo porque foi feito um filtro antes. Então, assim, se você tem dificuldade e quer fazer um investimento, procura um grupo de investimento anjo. Existem grupos de investimento anjo, vou citar alguns, aqui em Curitiba, Curitiba Angels, que já faz isso lá desde 2014, 13, se não me engano. Me desculpe que eu não me recordo. A Angels do Brasil, o fundador Cássio Espina, que é nosso parceiro lá. A Silver Angels, da qual eu faço parte, sou diretor jurídico, que é lá de São Paulo. Você pode ingressar nesse mundo, nem que seja para conhecer como ele funciona, entrando no site desses grupos, conversando com pessoas que participam deles, porque não é nada fechado a esse ponto, pelo contrário, o que o investidor anjo deseja é que lá na frente outras pessoas queiram investir na startup que ele já investiu. E aí sim, garantir mais capital para mais desenvolvimento da empresa. E aí, se fazer o dinheiro dele dar certo, ou dar certo, no sentido de multiplicar, trazer um múltiplo para esse capital que ele investiu. E aí, só para terminar e contextualizar, porque eu acho legal esse deixar falar. Pode falar, pode falar. Todas essas mudanças no ecossistema de investimentos em empresas, em startups no Brasil, ela teve um ápice na pós-pandemia, no ano de 2021, principalmente. Lembrando que muitas novidades surgiram, e graças às startups, durante a pandemia. Ou seja, soluções para problemas num ambiente nebuloso, você tem que resolver. Ou seja, aulas em casa, ferramentas que traziam a gamificação para a aula, startups que fazem isso com até certa competência, que permanecem hoje, outras tantas ficaram pelo caminho. Só que assim, isso trouxe muita gente de fato colocando dinheiro em startups. e quanto mais dinheiro em startups, maior é o retorno para nós, sociedade, e inovação. É isso que é legal. Há uma porcentagem que dá certo. Quanto mais gente tentando, maior o número de empresas e startups que vão dar certo. Deixa eu fazer um comparativo e me diz se eu estou certo ou errado. Sei lá, uns oito anos atrás, acho que até menos, mas eu vou botar oito para ir no seguro. O Brasil, eu saiba dessa informação, o mercado americano, eles investem, o território americano, eles investem em ações e é cultural, de criança e o caralho, 97% das pessoas investem no mercado financeiro lá. Nem que seja uma blue chip que o cara compra para o filho quando ele dá 18 anos e deixa lá para ele pagar a primeira parte da entrada da casa, quando ele casa. Eu sei que isso é muito cultural americano, certo? No Brasil, era 3% que investia no mercado financeiro. Como? Pelo banco, tinha uma puta experiência merda e falava, eu nunca mais põe dinheiro em ação. Eu escutei isso, minha avó, quem botou dinheiro lá no mercado financeiro no banco, que o gerente vendeu uma cota, perdeu o dinheiro. Aí qual que é a informação torta? Que é a mesma comparação que eu estou fazendo com o Shark Tank. Vem uma cultura ruim, a galera tem uma geriza de investimento em ações. Aí o que acontece? Olha a mudança do status. Vem o Natalha Arco, o Cerbasi, o Primo Rico, começam a produzir conteúdo em massa, começam a destacar essa galera. Você falou besteira, eu não sei, eu não consumo conteúdo. Eles estão educando. Eles estão educando. Hoje tem uma galera que investe, hoje virou normal aqui. Você entendeu? E é a mesma coisa. Eu não vejo, aí que está a minha pergunta, eu não vejo tipo de conteúdo alguém falando só disso. Daniel, deixa eu falar duas coisas para você. A primeira é, eu dou aula em faculdade há mais de 10 anos. E eu falo para os meus alunos o seguinte, se você entrasse em uma sala de aula, pode ser, molecada, ensino médio, ou faculdade, há 15, 20 anos atrás, qual era o sonho de todo mundo? Um bom emprego. Um bom emprego. Conseguir entrar naquela empresa boa que você fica 20 anos, que sua mãe vai poder falar, eu trabalho em tal empresa. Era essa a ideia. Hoje, e dentro de sala de aula, quando você fala com os alunos, os alunos querem investir. Os alunos investem. Aluno meu que faz estágio, ele pega uma parte do dinheiro e coloca lá no negócio, ações, fundos, pensando num futuro. Isso não tinha um tempo atrás. E essa educação traz uma possibilidade. Nem todas as dicas são boas, nem todo mundo é sério, mas quando você abre essa possibilidade, você traz isso para a cultura de investimento e as coisas funcionam. O mesmo começa a acontecer quando você traz isso para o meio empresarial. O Brasil é gigante. O Brasil tem muita gente além de tudo. O Brasil é um país de consumo absurdo. E quando você começa a importar essas soluções que vêm dessas ideias de startup, aí os negócios começam a dar certo. Eu gosto de falar, a primeira startup que nos procurou, uma das primeiras que nos procurou, talvez a gente tenha falado nisso, era uma startup para entrega de mercado em casa com pedidos de aplicativo. Que ano é isso? Nossa, 2016 também. 2016. Vocês, por acaso, conhecem alguma coisa que começou a funcionar assim em 2022, 2021 e explodiu. E esse cara tinha uma ferramenta, ou até ele tinha uma ferramenta muito semelhante ao que a gente tem hoje no Rappi, por exemplo, da entrega dos mercados. Existia um problema a solucionar na época que era a conversa entre o aplicativo e o estoque, porque essa é uma informação muito importante para o mercado. Não sei se eles queriam dar essa informação para o aplicativo. Aliás, esse problema existe até hoje. Se esse produto não tiver, você aceita trocar, isso acontece bastante. Mas olha, 2016, 2016. Eu não sei o que aconteceu com ele, acho que a gente não acompanhou. Eu lembro que foi algo assim, eles tinham uma ideia e quando eles chegaram até nós, nós colocamos algumas questões, inclusive essa, porque eu preciso que o mercado aceite, porque a ideia deles era muito boa. Eles queriam começar por mercadinhos menores de bairro, que iam possibilitar, porque hoje já tem muito isso, você vai em mercado de bairro, tem sempre as entregas ali, já tem alguém para entregar. Então, sendo um raio específico, colocava lá o mercado, mas aí a gente, nós trouxemos algumas questões para eles, assim, eu lembro que isso foi um ponto. Eu acho que ele não gostou muito, foi isso. É, talvez, mas assim, tinha também essa, e aí é um ponto que é, essa ânsia pelo investimento. Ele tinha na época um investidor de 30 mil reais. 30 mil reais. Estou falando um negócio que se ele tivesse sido pioneiro, a gente está falando, entendeu? Ele estava sentado no milhão agora. É 30 mil reais. Talvez esteja, talvez ele tenha feito parte. Não, eu sei que não, porque o irmão dele estudou comigo e acabou não dando certo. Que pena. É, uma pena. Mas era isso, ele também queria o dinheiro. Entende? E aí nós falamos, mas temos algumas etapas antes, que veja, não são etapas que demoram necessariamente, mas são etapas que você precisa investir. É uma documentação, é uma explicação de plano de negócio. E isso acabou, que eu acho talvez isso que ele não gostou. Colocamos algumas exigências para funcionar. Mas por que dessa? E tem a ver com o que você perguntou, né? Sim. Ah, um monte de empreendedor não quer fazer plano de negócio, não quer, ele quer. Ele sabe, na verdade. Mas, Daniel, pensa, ideia, ideia, a gente tem até sentado no vaso. Tudo bem, mas como contar isso para um investidor? Agora, você colocar essa ideia no papel e executar ela, você tem várias etapas ali e a gente tem literatura de mais de 20 anos já explicando o que essas empresas, desde o ponto com, por exemplo, tinham que fazer para escalar o negócio delas e, de fato, se tornar um negócio. Então, assim, tem um livro que é bem famoso no meio e ele é bem chato de ler, mas se o cara que quer abrir uma startup ou a moça ou a mulher que quer abrir uma startup tem interesse em conseguir um investimento qualificado, não chegar lá no Shark Tank e dar 40% em troco de nada, vai ler lá que são cinco etapas da startup enxuta, chama-se The Link, Startup é um livro que já tem tradução para cá a versão em português ela fica mais complexa ainda, vai ser mais chato de ler mas ela tem alguns ensinamentos um deles é o produto Você está animando horrores a galera para entender Não, 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 veja leia o... tem vários sites se quiser a gente pode colocar depois lá esse conteúdo no próprio vídeo Depois me fala como ele está gravando mas vai estar aí no link aí na descrição quer dizer de sites que você ingressa e tem lá o resumo dos cinco principais passos da startup enxuta que é realização do produto mínimo viável para você testar ele imediato e ao mesmo tempo você ter uma conexão direta com o teu cliente a tua persona principal para você ter o feedback mais rápido possível porque a startup precisa ser rápida pode ter uma equipe ligando para o teu cliente o empreendedor mesmo vai lá e fala o que você achou desse meu produto ou do meu serviço ou do meu aplicativo e ao mesmo tempo uma facilidade para ele receber isso e transformar pivotar o negócio dele não está funcionando então vamos testar esse aplicativo dessa forma para eles dessa forma para eles para ver qual é o melhor de fato e a partir daí você ter de fato uma startup enxuta apta a receber capital de qualidade você vai chegar e falar eu tenho um plano de negócio e o plano de negócio ele foi elaborando nessas etapas iniciais não precisa de dinheiro para elaborar o plano de negócio tem lá no site do Sebrae eu já falei isso na outra vez o Sebrae de Santa Catarina principal principalmente você se cadastra lá eles te mandam um mailinzinho mas não é nada chato vale a pena eles trazem ferramentas de finanças ferramentas de desenvolvimento de plano de negócios simplificadas de acordo com a etapa eu falo para alguns para alguns clientes que se tornam amigos e depois a gente tenta ajudar fora do escritório fazendo uma consultoria mais relacionada a startup que assim o plano de negócio pode ser de uma página você assim depois você com o desenvolvimento do teu startup falar 5, 6 meses um ano você pega toda aquela bagagem faz um lifetime você pega toda a linha do tempo de vida da tua startup e coloca no papel um plano de negócio de verdade não é nada difícil parece difícil falando mas assim uma página você só precisa apresentar para assim preciso receber dinheiro por um negócio específico por exemplo eu não consigo fazer com o dinheiro da família ou o meu dinheiro como chamar ele bootstrap que é o dinheiro da bota ou family fools and friends os 3 F's os amigos os bobos e os familiares pega o dinheiro dessa galera para fazer isso mas às vezes você não tem então você precisa recorrer a um investidor anjo aconteceu já tem tem uma startup eu vou citar o nome eu já citei da outra vez eu adoro ela a única startup social que eu investi que é a Papum uma startup que tem uma pegada social porque ela quer desenvolver o empreendedorismo e o comércio de dentro das comunidades ou favelas para elas mesmas e ela tinha o plano piloto aqui no que os nossos amigos lá de São Paulo chamavam de Batel das Favelas que era na Vila na Vila Torres que é uma é uma comunidade super evoluída a Vila Torres está próxima ao centro tem mercado então assim não era ali mas era ali que tinha que começar e hoje o Jean um abraço para o Jean o Jean maluco pegou a família dele vou para o Rio de Janeiro porque é lá que eu vou fazer isso acontecer então hoje a Papum está dentro das por enquanto uma das comunidades que são mais de 100 mil pessoas as comunidades do Rio de Janeiro elas são bem complexas dentro do Complexo da Maré aliás o Complexo da Maré também tem uma complexidade sensacional eu tenho uma visita lá em novembro na Vila Cruzeiro vou fazer uma visita na Vila Cruzeiro a convite do Anderson que é um líder comunitário lá um abraço para ele também vou mandar para você ser torturado e ver esse só por causa do meu abraço tem que ver e compartilhar então assim o Jean quando chegou no escritório ele foi pedir uma consultoria jurídica eu não contei essa história eu precisava te contar ele foi pedir uma consultoria jurídica e eu falei cara você não precisa de uma consultoria jurídica não está na hora de você ter documento cara você precisa de pessoas que queiram investir no teu negócio você tem um plano de negócio? tem então ele já tinha lá os slides porque o Jean já tinha outra startup ele é ele foi mentorado pelo Instituto Legado que trabalha só com startups de cruz social que é lá do James esses dias peguei um ganhando um sorteio o livro dele consegui o autógrafo no evento semana passada do IES muito legal e ele já tinha essa pegada então ele já conseguia entregado falei agora vou pegar você e vou levar lá para os caras de São Paulo e os caras ficaram maravilhados e ele não tinha nem o MVP ainda direito então ele tinha feito tudo muito manual ele precisava desenvolver o aplicativo é um aplicativo parecido parecido com iFood misturado com o Instagram aquilo que o iFood fez construiu Papum o nome está aqui ainda na Vila Torres funcionando mas agora o foco é lá no Rio de Janeiro para quem sabe voltar aqui e atender com mais testado as comunidades daqui então eu levei ele para lá e ele conseguiu esse investimento com a captação de mais de meio milhão de reais eu fui o investidor líder apesar de não ter colocado muita coisa coisa lá porque tem gente com bastante dinheiro ou seja você pode colocar pouco dinheiro em grupo não tem problema nenhum e toda semana ele tem lá mentoria com algum dos investidores anjos ou funcionários deles que dedicam horas fora o dinheiro que colocaram dedicam horas para alavancar o negócio para lidar com os problemas do dia a dia e são vários problemas quando você trabalha com startup startup é que é sexy falar você tem uma startup então eu já vou emendar com uma pergunta mas eu posso antes de você fazer a pergunta isso é bem importante e eu estou falando com você que é investidor é totalmente possível que você monte seu negócio com seus braços ponto mas para crescer você precisa da tua cabeça é isso ou seja tem gente que faz a coisa acontecer e daí quando nós pedimos faça um plano de negócio ah um plano de negócio é uma página é uma página às vezes o Cássio falou assim senta e faz talvez você precise de uma revisão talvez você precise de um auxílio mas você precisa fazer ninguém conhece melhor o seu negócio que você ninguém tem mais paixão pelo seu negócio pela sua ideia do que você então assim não dá só para ficar nos braços às vezes você precisa sentar e fazer às vezes é um slide um grupo de slide cara você precisa apresentar isso com a cabeça essa é uma primeira coisa que eu vou falar e a segunda aproveitando aqui antes da tua pergunta que é o Cássio viaja muito para de avião você está dizendo ou da também mas ele viaja por quê? porque você precisa ter parceiros que entendam o que você está fazendo por exemplo o Cássio voltou da primeira vez você foi para São Paulo ou foi para o Rio que você foi no complexo de favelas você voltou maravilhado eu conheci por causa da Papum eu conheci o pessoal do G10 favelas que eles estão nas 10 maiores favelas do Brasil em outras 200 se não me engano tem um pavilhão eles tem startups comunitários da comunidade ou seja empresas que eles fazem uma incubadora ou uma aceleradora dentro de um pavilhão que eles constroem eu fiquei maravilhado porque eu não conhecia o poder que o G10 favelas tinha e depois fui conhecer também a Gerando Falcões que é do Edu Lira que está super na moda mas ele está na moda porque ele é muito foda muito foda que tem o cara da Cufa também a Cufa que é a central única das favelas que também é é sensacional como eles conseguem se organizar e eu conheci o Edu Lira desculpa eu vou finalizar o negócio do então assim eu conheci o Edu Lira na pandemia numa uma live que ele teve com o nosso grupo investidores na pandemia ele chorou nessa live por causa das dificuldades que ele via os irmãos dele passando fome durante a pandemia nas comunidades então assim foi uma choradeira geral e depois o cara ficou mais gigante ainda ele pegou isso e transformou então assim você vê como nas adversidades surgem coisas muito boas e para finalizar por que eu estava falando da Papum porque assim beleza você tem uma uma etapa de construção ele foi lá pegou o dinheiro e construiu coisas que ele já deveria ter então assim não existe uma regra básica de como você vai investir na empresa tá então assim ah ele não tem o MVP eu não vou investir bom as vezes as vezes tem uma ideia que é tão genial pai mas como é que você vai executar isso não sei eu vou te ajudar a executar porque isso aí vai vai dar muito dinheiro acontece acontece muito então assim não existe uma regra tá mas peraí eu sei que não existe entendi que não existe uma regra mas o que eu já conheci de gente ju por Deus isso não é zoeira de gente que faz uma conta no Instagram uma logomarca no Canvas e fala eu tenho uma startup ah tudo bem o que que é é exato esse é empresário antigamente todo mundo era empresário por mais que não existe uma regra um padrão que nem o da Papum qual é o mínimo para o cara falar eu realmente tenho uma startup qual é o mínimo tem que ter um mínimo para o cara falar eu tenho uma startup é só ter uma ideia eu vou te dizer que pode ser só uma ideia pode ser desde que você esteja disposto a realizá-la só que você vai executar essa ideia se não é estelionato você vai receber dinheiro para não executar pode ser uma ideia e um escopo inicial do teu planejamento tem que ter um CNPJ por exemplo não não precisa nem ter um CNPJ eu tive uma ideia boa batendo com uma folha de plano de negócio eu bato lá tem vários empreendedores raiz e a gente sempre fala não faça isso porque hoje é super fácil abrir um MEI um CNPJ a empresa limitada unipessoal que é que é uma invenção uma sociedade de uma pessoa só enfim obrigado pela inovação sensacional já tinha sociedade de advogado também aliás a Lurivides está aí sociedade limitada unilateral antes era uma era uma ERL agora eles converteram todas as ERL então essa era antes você era sócio do teu dinheiro agora nem precisa do dinheiro já divaguei aqui mas falando prático sendo prático para você você não precisa nem ter o CNPJ nem ter a execução já do MVP você precisa de uma ideia alguém dedicado a essa ideia e que se enquadre no conceito de uma startup mesmo ou seja você vai lidar com um problema que já existe num mercado num ambiente que tem bastante incerteza mas que pelas incertezas isso pode ser extremamente escalável ou seja a tua empresa pode ser escalável então como eu te disse às vezes uma ideia vamos investir nessa ideia dane-se mesmo quando você vai investir numa ideia você vai ter uma metodologia para isso não é igual as .com a gente aprendeu com o erro dos outros num ambiente desfavorável de investimento como é o Brasil também cria-se mais uma uma forma ou uma necessidade de você se precaver contra a perda desse teu investimento é e tem uma compensação natural então se eu tenho só ideia o investidor vai ter que ser muito bom para me ajudar porque às vezes a ideia é muito boa mas nem a pessoa sabe como executar então às vezes é o investidor que vai falar então beleza adorei tua ideia vamos investir mas olha vamos fazer assim assado então veja e é legal juntando um pouco do que eu estava falando também o Cassio foi lá botou o pé voltou maravilhado ele já conhecia já trabalhava a gente já tinha feito algumas coisas com eles mas assim estar lá ver a coisa acontecendo é outra coisa e veja e quando nós que somos advogados de direito empresarial falamos do impacto social que o investimento pode causar em qualquer lugar o Brasil precisa entender isso de uma maneira de vez por todas é um investimento aliás agora a gente está com a criação do Ministério para Microempresas empresas porque não pode e tal tem muita gente criticando isso mas há uma baita esperança porque se você faz política pública para isso também se você investe com juros reduzidos coisa que grandes indústrias grandes produtores como o agro precisam para sobreviver também quando você faz isso você está criando ecossistemas que vão se autoalimentar depois de um tempo com a maturidade que vai tornar aquele lugar aquela região aquele bairro lugares muito melhores então assim o mercado faz parte da sociedade e não só de maneira distante mas de maneira prática agora quanto mais quanto mais menos estrutura um dos lados tem para dar certo é comum que o outro tem que ter um pouco mais é nós buscamos um equilíbrio mas a vida prática está aí então repito em 2016 nós recebemos alguém que teve uma brilhante ideia de fazer compra por aplicativo ali faltaram algumas coisas que acabaram dando certo são vários fatores que pode ser visto em muitas startups diferentes mas a ideia do papo aqui eu acho que a gente está um pouco também para dizer é que tem muita gente boa para ajudar nisso muita gente boa sabe para ajudar desde a ideia até vou colaborar e citar antes que eu esqueça o Curitiba ela tem um ambiente de startups de inovação se não me engano saiu aí num ranking que é a cidade mais inovadora do Brasil sim isso aí eu vi teve um convidado aqui que falou disso a gente tem empresas o iCities lá que é daqui de Curitiba que lida com cidades inteligentes que trouxe a Fira Barcelona para fazer o Smart Cities Curitiba junto com a Prefeitura nós temos um ambiente inovador pulsante e ao mesmo tempo necessidades também interessantes de serem trabalhadas e não à toa nós temos o Vale do Pinhão que é uma iniciativa também na Prefeitura que está na mão da Cris Alessi que é sensacional o Vale do Pinhão que faz o Vale do Pinhão ele acolhe startups não necessariamente que estão lá para um para um talvez eu não tenha dado o check para continuar recebendo mas eles fazem business rounds com as startups que passam pelo crivo ali do Vale do Pinhão então o que é o business round eles tem lá um tempo para fazer o pitch deck ou seja aquela apresentação eles querem te convencer você quer investir vamos ver como é que é tem cinco contos aqui vou colocar lá sem medo de perder mas eu quero entender como porque você começa numa ruim ou se já começa numa boa que é raro depois você vai identificando traços você vai começar a estudar identificar traços você vai perguntar como é que vira um investidor também é traços de investimentos que tem menos chance de dar errado tá ou mais chances de dar certo dependendo se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio eu fui em dois ou três business rounds um deles para acompanhar uma startup que é daqui de Curitiba que é do Márcio que chama-se Drone Kids que ela ela trabalha com ensino lúdico através de robotização e gamificação então eles ensinam matemática física através do mundo dos drones e tal bem legal isso veio lá é uma ideia que se não me engano surgiu em 2018 e assim é difícil você conseguir integrar isso mas eles estão caminhando aí tem alguns licenciamentos em trâmite e tal é bem legal e as outras vezes eu fui para como investidor mas é só para ver qual era o nível dos participantes lá e o nível era muito melhor do que eu imaginava sabe pessoas realmente preparadas nem todo mundo tem o dom de chegar lá e falar sabe e tem os caras que são mais persuasivos então geralmente eles têm um pouco mais de sucesso numa captação que é feita assim sem critério sem o crivo de um grupo maior por exemplo é mais tranquilo você vai fazer um investimento inicial não vou nem chamar de investimento anjo quase o cara está pedindo ali uma graninha para começar vai fazer um contratinho com você e depois vai te dar a chance de ser remunerado sair ou continuar lá na frente com um percentual mais baixo também então assim são várias etapas legais que você pode acompanhar então também entrem lá busquem essa informação do Vale do Pinhão veja devia ter visto isso vejam se ainda existe o Business Round e ainda sobre a gente vai falar também sobre o investidor se você quer investir procure os grupos de investimento até mandar um abraço para o que era cliente e agora um grande amigo Josias Cordeiro eu acho que foi ele que entrou em contato comigo eu acho que foi ele peraí de lá do Vale do Pinhão não calma Josias Cordeiro é um investidor já de velha data ele não é tão velho assim ele tem investimento em coletivos ou individuais em mais de 60 startups então assim e ele tem case de sucesso da carteira da JCS Ventures Marcelo Figueiral da carteira da JCS Ventures que é a empresa dele tem lá saídas da Smart Hub que foi vendida para Magalu tem a James Delivery que foi vendida para uma rede de mercado agora não me lembro se foi a B2W para o Extra acho que era B2W se não me engano recentemente agora ele tem um investimento no Asas que é uma empresa que está super bem super legal e aí tem outros investimentos que se perderam no caminho então ele um escopo grande como dizer que eu optei por ser um investidor anjo sniper ou seja eu tenho que acertar como eu tenho pouco dinheiro para investir nisso eu tenho que acertar a startup que eu vou investir ele como fez investimentos através de grupos coletivos de investimento investimento anjo ele já pôde ampliar o escopo então assim ah o grupo vai investir 300 mil cotas de 10 ou 20 mil quem quer então assim funciona e aí você quando o que facilita nesse caso é que você tem o gerenciamento do próprio grupo sobre essas startups o grupo faz o acompanhamento tem uma pessoa destacada para isso tem uma pessoa que faz parte do conselho consultivo dela então fica um negócio mais organizado mas repetindo não precisa nada disso você tem uma boa ideia ou conheceu uma boa ideia acredita nela e vai ajudar mais do que botar a tua grana segue em frente entendi mas um jeito seguro eu tenho um milhão e meio quero começar a investir não tenho viu gente não vou me sequestrar me engana Daniel me engana tenho um milhão e meio quero começar a investir quero investir um milhão e meio o melhor caminho qual que é você está falando um dinheiro que já te possibilita um capital de venture capital então você vai comprar cotas de venture capital é um investimento mais avançado mas você pode pegar fatiar essa grana e investir em vários team através de vários grupos de investidor anjo e você ter o conhecimento de marketing por exemplo eu não preciso fazer parte do grupo eu invisto no grupo geralmente não para o grupo de investimento anjo você tem que fazer parte mas fazer parte não é nada secreto também vou ter que fazer um convite aqui para você se você se apresenta como interessado passa lá por um por uma análise básica se não é se não é um picareta se não é um sabe é um clássico isso vai estar envolvido com outras pessoas bacanas então assim não precisa ter todo esse dinheiro para investir mas se você tem todo esse dinheiro aí sim você pode comprar uma cota de um do venture capital de alguém que lida com venture capital que é um pouco mais o risco é menor então assim são empresas que já estão em série A ou B de investimentos já são séries que estão recebendo de 10 a 20 milhões de reais então assim aí você vai botar a tua grana só que você não vai multiplicar ela por 100x entendi que é o investimento mais seguro mas quanto maior quanto mais baixa a etapa ou quanto mais inicial a etapa maior o teu risco mais maior o teu retorno tem que ser entendi é os grupos de venture capital você investe como se fosse uma ação na bolsa de valores eles vão te dar o dividendo de acordo com a performance deles então é um negócio legal de fazer e esses são regulamentados pelo órgão já vou me lembrar dele então tem uma regulamentação e um acompanhamento da vamos lá já me recordo pega no Google não já aparece aqui também não é importante o nome que assim tem regulamentos específicos sobre investimentos públicos porque isso acaba se tornando investimento público no sentido de que vai estar disponível para várias pessoas fazerem e aí tem essa agência que regula assim como ela regula o mercado de ações também e eu estou falando eu vou ver se vocês me ajudam a lembrar porque apagou totalmente da minha cabeça sabe deixar aí no comentário eu lembro que burro não lembrou do nome mas assim e veja no final das contas o mercado empresarial e sobretudo as startups o cara não vai se aguentar ele é muito democrático ele é muito democrático porque você pode começar desde uma ideia como você pode ter um negócio já sólido isso que eu ia te perguntar agora do sólido e conseguir investir mas eu tenho um exemplo agora eu tenho uma orientanda nesse exato momento Amanda um abraço para Amanda que ela faz parte de um grupo que que montou uma startup eles não tem CNPJ eles não tem nada eles tem uma boa ideia uma ideia que inclusive participou de um de um torneio aí de um comissão de valores imobiliários a CB tá obrigado tá bom foi não era tão difícil não na verdade assim eu juro que eu sei que eu eu até achei que era outra mas ok é uma porque você esqueceu mas enfim não mas é acontece né claro que sim cara eu te perdoa hoje já é sexta quinta eu te perdoa já é praticamente hoje é quinta né é imagina e assim hoje ela tá com um grupo de alunos ela falou inclusive ela falou professor eu vou fazer o trabalho de conclusão de curso ela que estuda direito comigo em startups porque eu tô vendo o quanto a gente tá perdido e ela é a única do direito os outros são de outros cursos é uma startup de mobilidade urbana bem interessante e ela tava conversando comigo na semana passada porque ela já tinha um convite inclusive da prefeitura da câmara municipal pra explicar o projeto e ela eu não sei o que eu posso falar o que eu não posso falar eu não posso entregar meu ouro assim então todos esses detalhes são importantes agora é uma coisa que você não pode esquecer é tem lugar pra todo mundo no mercado desde o pequeno até o grande desde o cara que vai investir 5 mil numa rodada de investimento até o cara que tem milhões pra investir a questão é obviamente quanto mais dinheiro quanto mais vital esse dinheiro pra tua vida mais cuidado você tem que ter então quem tem muito muitas vezes faz essas rodadas de investir em vários porque ele pode perder uma coisa e ele tende a compensar em outras que dão certo mas é de fato um ambiente extremamente democrático e veja a gente repito tem muita coisa boa hoje pra você conseguir se conseguir se balizar pra chegar onde você quer por exemplo aqui a produtora tem 7 anos ela já tem um faturamento ali médio teve momentos bons momentos ruins eu falo aqui pra vocês eu sei que se botar 150 mil reais de investimento aqui hoje eu cresço fisicamente e na minha cabeça na minha projeção de mercado aqui em Curitiba a produtora já tem nome é a produtora que produz aqui a gente tem uma expertise a gente atende clientes grandes aqui de Curitiba eu tenho uma projeção que se eu aumento com investimento de 150 mil eu faço o negócio crescer pra cacete eu minimamente dobro investimento na minha crença como é que eu provo isso pra eu tenho que convencer isso como como é que eu porque isso até então é um achismo é uma minha concepção saca eu tenho essa dúvida eu entendo vamos lá dinheiro as vezes faz milagre né sim e você precisa exclusivamente de capital então você deu o exemplo eu tenho um estúdio de podcast se eu tiver 3 você tem a tua é bem fácil de demonstrar isso você tem uma o desenho do teu negócio você tem uma DRE já tá você tem informações financeiras e contábeis suficientes pra demonstrar quando você fez um determinado investimento em marketing por exemplo quanto aumentou o faturamento tá então você projeta uma DRE tá que é um documento contábil mas faz uma projeção de DRE com base nesse recebimento nesses recebíveis que você vai ter e aponta onde tá a influência de cada lugar que você vai investir esse dinheiro no teu aumento de performance você não vai falar eu te garanto o dobro jamais vai dizer eu quero dobrar o tamanho do meu negócio se você dobrar o tamanho do negócio você vai faturar mais que o dobro né sim assim você pega por exemplo 150 mil reais eu vou usar X em marketing Y em equipamento ou estúdio Z em pessoal em pessoal por pessoas pessoas são fundamentais pra escala da empresa então e tem e tem assim vai eu sou curioso pra aprender isso apesar de nunca ter tido um comércio meu família lá dos Cury do meu avô Cury que tem uma ascendência sírio-libanesa que é basicamente comércio então dizem que eu ia vender no mercadinho baixo lá na praia mas eu tava de férias na praia e eu ficava vendendo fruta lá sem ganhar ganhei uma vez o cara me deu um dólar o dono do mercadinho pô morrinha né morrinha não mas olha é o brimo né brimo quer trabalhar muito bem então vamos fazer essa essa aos meus ancestrais mas eu sempre tive muita curiosidade de ver como cara como é que você pega uma empresa eu vejo tem gente faz milagre né vou chamar vou dar o exemplo do Wizard o cara pega umas empresas cara como é que ele ele vende ela caro depois ele o caso da Wizard mesmo ele recomprou ela por menos do que ele vendeu e já tá maior do que tava antes então assim ou o cara é um milagre disso o cara tem sorte ou o cara tem muito dinheiro é verdade isso resolve grande parte dos problemas mas o que fazer com o dinheiro essa é a chave da tua resposta pra você se você mostrar onde tá o pulo do gato com o dinheiro dos outros e eles se convencerem disso aí só basta você executar e a execução é outra tarefa muito importante acabamos de recusar acabamos antes de chegar a gente recusou um trabalho pra Record de São Paulo pro programa do Faro porque a gente não tem como viabilizar isso então mas eu ia falar exatamente isso o caso falou DRT pensou lá vamos ver DRT desculpa DRT estão pensando em trânsito e rodagem é é ok ah mas em marketing mas não é só isso tem algumas questões que são muito objetivas você tem uma agenda você tem um limite de vazão eu tenho x estúdios x tempo se eu tenho mais gente querendo do que estúdio disponível olha aqui automaticamente se eu dobro o espaço físico eu já estou mostrando eu vou ter o dobro de disponibilidade mas mas olha que legal cara é um exercício muito legal quando você tem o dobro de disponibilidade você está gastando o dobro com outro estúdio e não tem o dobro do faturamento ainda então você tem que aguentar essa pegada tá e é daí que o dinheiro resolve muita coisa a quantidade de pessoas pô não estou dando conta dá um exemplo de escritório pô tem muito mais cliente a gente não aceita demandas determinadas porque não vale a pena tudo bem não vale a pena eu posso contratar mais gente isso perde um pouco da nossa característica que não é de advocacia em massa e muito menos da impessoalidade do advogado com o cliente mas é fácil resolver eu pego esse advogado aqui vou dar o exemplo da profissão eu pego o advogado vou pagar lá o piso pra ele da categoria que deve ser uns 3.800 reais e ele vai ter que me dar mais dinheiro que isso com as coisas que chegarem pra ele sempre quando você contrata alguém você tem que ver quanto que esse alguém novo vai te trazer de dinheiro se você gasta 2 com ele ele tem que te trazer em média 5 tem uma conta que eu essa conta tem num livro que eu fui pra São Paulo e o 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 cada funcionário dele tem que render 80 mil dólares lá dentro da performance ideal e tal. É um negócio bem grande, bem alto, para que você tenha já um nível de escala maior. Então, se empresas até 10 pessoas têm uma fórmula específica, que tem nada mais do que conhecimento acumulado, como que isso funcionou até agora. Só que também a gente não pode pegar tantos exemplos dos nossos irmãos do Norte, porque aqui as coisas funcionam de forma bem diferente. A formalização, a formalidade do trabalho tem implicações diversas. Então, você pega a ideia, a fórmula, a gente tem que criar sempre como aplicar isso. Então, para te responder, você vai ter que mostrar para o cara... Onde você vai colocar o dinheiro? Cadê o milagre? Ah, eu com 150 mil... Mas, peraí, 150 mil? Já aconteceu isso uma vez no escritório, bem no começo ainda não tinha sócio. Eu fiz lá uma proposta. Olha, para cuidar dessa tua causa aqui, eu vou te cobrar 20 mil. Na época era um dinheiro... Aí o cara olhou, falou 20 mil, eu compro o teu escritório. Eu falei, não compra porque ele não é meu, a casa, e não compra mais o meu serviço, um abraço. Então, assim, o cara não vai te comprar, ele quer investir em você, certo? Então, o cuidado é essa relação. Se você prometer esse sucesso para o cara e ia cobrar 50 mil, eu não posso fazer isso. E você prometer sucesso para o cara com 150 mil e não tiver o sucesso, aí você vai ter um problema depois jurídico também. Entendi. Independentemente do teu contrato, porque você prometeu isso. É por isso que a gente nunca promete onde a gente chegar. Por isso que eles orientam também o cara a não fazer esse tipo de cagada. Mas olha, Daniel, pensando a sua performance contratual, pode ser. Pensa o seguinte, você tem uma história, você tem um negócio que funciona, vamos pegar aqui a produtora para dar um exemplo para você. Você tem agenda fechada, você tem uma média de clientes, você já tem alguma coisa. Você tem futuros ou possíveis clientes que você rejeita. E aí o Cassu falou, nós, nós, nós hoje, eu vou dizer que a gente rejeita mais clientes do que aceitamos. Estou mentindo? Não. Não estou. Isso é maravilhoso. Não estou. Por quê? No caso de vocês é. No caso de vocês. Aí não é porque... É, mas aí não é porque assim. Tem coisa boa. Algumas coisas são legais para caramba. É, consultorias boas. Vamos falar ações boas, porque já falei no outro programa. Nós não gostamos de processo. A processo só traz dinheiro para os advogados. A gente não quer que o cara se incomode. Mas consultorias boas que aparecem. Porra, essa empresa aqui é uma baita parceira. Negócio interessante. Porque empresas novas trazem networking novo. Essa interconexão entre os empresários, que de certa forma nos obrigamos a fazer. Porque se tem uma dificuldade que talvez o outro resolva, dentro do nosso escopo do escritório, o cara tem uma empresa de marketing, o outro precisa de uma empresa de marketing, se apresenta. Então, quanto maior o número de empresas e mais diversidade, por isso que adoramos inovação também. Porque quanto mais inovadoras as ideias, mais problemas elas podem resolver. Problemas que talvez a gente nem tenha colocado no radar ainda. Então, é ruim nesse ponto. Mas no teu caso, é péssimo. Exato. Porque é isso que você quer. Certo? É isso que eu quero. Mas onde a gente acha que é? Por que eu estava falando isso? Porque é um perfil meu e do Eduardo. Nós já pensamos várias vezes em expandir o escritório para pegar essas causas, ações, assessorias e tudo mais. Mas não é o nosso perfil. Assim, nós temos um perfil extremamente exigente. É extremamente exigente. O Eduardo é um cara muito exigente. Muito exigente. Também chato, mas eu não queria expor você na frente. Você me falou. Todo mundo me conhece. Mas é que muita gente não te conhece. Quem falou que esse cara está falando é óbvio que ele é chato. Mas assim, é um perfil nosso. É um perfil que nos custa, porque nós deixamos de pegar mais clientes. Repito, nós rejeitamos mais causas do que nós pegamos. Mais clientes. Mais causas que são... De maneira geral. Mas isso também tem a ver com o nosso perfil de negócio. Nós temos um atendimento diferenciado. O nosso cliente... Isso eu sei. Isso é testemunha. Isso é testemunhinha mesmo. Se mandar mensagem de madrugada... Se você tivesse um estúdio boutique que só aceita gravar com Hollywood, atores Hollywood... Com Globo. E da Globo aqui no... Da Record, talvez, aqueles que fizeram a novela lá do Sete Mandamentos. O pessoal gosta, não temos que fazer as menções adequadas. E aí seria um caso de... E tem também uma solução, porque eu sou cobrado. Vou falar rapidinho. Eu deixo você falar. É uma hora que eu termino. Eu faço parte de um grupo que chama-se Entrepreneurs Organization, que é um grupo de empresários. Esse tem alguma barreira de entrada de requisitos. Eu entrei no grupo de aceleradores, ou Accelerator Group. E a gente não falou de incubadora, né? São grupos de aceleração de empresas. E eu estou com uma tarefa bizarra lá, porque eu entro com o proprietário do escritório. E eu tenho que aplicar conceitos de empresas norma convencionais. E assim, no meu grupo lá, o Luciano, o Edu Gritz, que é lá de São Paulo, o Pedro, que é do Rio de Janeiro, o Diogo, que é daqui de Curitiba, eles me cobram assim, cara, você precisa aumentar o número de clientes do escritório. Eu falo, eu não tenho como, porque eu vou ter que recontratar alguém para fazer o trabalho que eu me proponho a fazer, porque essa é a ideia do escritório. Então, aí, recentemente, surgiu uma... Já escrevendo sobre isso, né? Sabe esse problema que você acha que tem? Eu me emocionei. Esse problema que você acha que você tem? Alguém já falou sobre ele. Porque alguém já teve esse problema e já teve uma solução. É a solução de escala... Você precisa potencializar o teu ganho com o que você pode ter. Aí tem lá a ideia dos 20 clientes que você tem que ter, que são os 20 melhores clientes que você pode ter na tua vida. Essa é a busca de um escritório boutique, mas tem outras atividades que também têm essa limitação de vinculação aos fundadores e tal, que também pode usar. Se eu não dou conta, claro que nada impede que daqui a pouco dê a louca e a gente faça uma expansão do escritório. Ou encontre alguém que, de fato, combine com... Porque é muito difícil. Eu brinco. Sociedade é um casamento, cara. Sim. É muito difícil lidar com as expectativas. Não é uma coisa fácil. Mas, dentro disso tudo, tem a ver com o tipo de negócio. Por exemplo, o Daniel conhece. Nosso escritório é bastante grande. É bem top. Nós temos bastante salas, salas de reuniões para muitas pessoas, para menos pessoas. Sistema integral. Já foi bem importante isso hoje. É, sistema integrado. Então, nós temos tudo isso. Mas, aumentar o número de salas de reuniões, para nós, não adianta. Então, não adianta ir para uma casa maior. Não. Entende? Para o nosso negócio, não. Porque isso não influencia. Mais para você, sim. Os 150 mil, transferido para a nossa loja. Os 150 mil, nós não aplicaremos em espaço físico, porque para nós não faz diferença. É isso que você precisa entender onde você vai colocar, que vai te dar retorno. Sim. No caso, ele deu um exemplo. Se você virasse aqui um estúdio de boutique, adianta você ter mais lugares? Não. Você precisa ter as pessoas certas. Mas também já foi uma estratégia de negócio fazer o seguinte. Trabalhar, eu preferia. De verdade, qual seria o sonho de consumo? Não era sair daqui. Era ter cinco, que nem as produtoras antigamente. Que era assim as produtoras. Você tem dois contratos grandes, entendeu? Dois com puta clientão, marcar grande. 20 melhores clientes que você pode ter. No nosso caso, a gente está com essa meta. Os 20. Nós estamos com 20. Não, 20 é muito para uma produtora. Dois. De verdade. Dois grandes que te dão trabalho todo mês. Contrato fechado de recorrência. Isso é muito raro hoje em dia. Antigamente era muito comum em produtora. Todas as produtoras que eu trabalhei tinham um contrato. Uma que eu trabalhei, que eu fui até casado com a Tuna. Ela tinha contrato com a Vivi e com o Santander. O que vinha daí, meu irmão, é lucro. Ela tinha uma puta estrutura. Era gourmet. Você entendeu? Sim. Isso seria o sonho. E ela já faturou. Ela tinha 70 funcionários com esses dois clientes. Para você ver. Era o valores. Não existe mais. A produtora acabou. Teve muitos anos, mas acabou. Porque mudou a cara do mercado, os valores. A coisa se modificou. Mas eu adoraria ficar aqui com a estrutura enxuta, com dois clientinhos recorrentes. Lendo controle sobre toda a operação. Tranquilo. Pouco cliente. Entrega a Prime. E é isso que a gente... Na verdade, é o que a gente faz hoje. Sim. Você entendeu? A gente, tecnicamente, não tem cliente de contrato. Mas tem recorrente. A Rotas, que é um grande parceiro da produtora, eles não têm contrato com a gente. Mas todo mês tem trabalho. Está ligado? Então, acaba sendo um recorrente. Isso é uma delícia. Ele tem a prioridade. Esse é o mundo ideal. Mas nós estamos falando de algo que não é comum. Não. O comum é você ter o teu foco como prestador de serviço ou quando você vende um produto, é o cliente. Certo? Então, você tem que aumentar a tua base de clientes. Na prestação de serviço, é um pouco diferente, claro, da venda de produtos. Mas, sim, você tem que ver dentro dessa... Ah, vou aumentar a quantidade de clientes. Eu preciso produzir mais. No caso de produto. Se eu produzir mais, a minha fábrica da conta é um mar. Exatamente. É integrado. Enfim, estou falando aqui o óbvio, de verdade. Isso aqui, para empreendedor de mais de um ano, já aprendeu isso nem que seja na raça. Nem que seja na raça. Que ele precisa saber disso. No teu caso, não é isso que você está tentando manejar. É o exercício que você tem que fazer, esses 150 mil, quanto eu vou consumir até chegar lá no ponto que eu quero de clientes ou de estrutura. Então, você vai investir nem todo ele. Você precisa do capital de giro até a tua sala maior, que tem um custo maior, ou as pessoas a mais que você contratou, te traduzam num faturamento equivalente ou maior, que é a ideia desse investimento. E é aí que quem tem dinheiro se dá bem. Porque ele consegue suportar até as coisas darem certo. Ou se der errado, não acontece, você não perde o negócio. Porque é sempre, esse talvez seja um grande medo. Vamos fazer um empréstimo bancário. Eu tenho crédito, vou fazer empréstimo bancário, 150 pau. Juros de 13, 14% ao ano. Não me pergunte onde tem isso, porque eu não sei. Também não sei. Mas que seja. Na Fomento Paraná tem, tá? Fazer propaganda aqui da Fomento Paraná. Na Fomento Paraná tem algumas linhas de crédito bem interessantes para empreendedores médios e micro muito legais, que é dinheiro do BNDES, na verdade. E a Fomento Paraná é a vendedora. Então você... Pô, daí eu vou pegar essa grana e se eu não conseguir fazer aquilo girar, o banco vai tomar o que eu tenho da minha empresa, o que eu tenho pessoal, porque ele vai pedir uma garantia pessoal. Claro, sempre. Você vai ficar lá com restrição de crédito. Cara, isso é um medo desgraçado, porque acaba com o dia a dia do empreendedor. E aí entre crescer e ficar de jeito que você está, fica de jeito que você está. Vou dar um exemplo legal. A Papum tinha uma vendedora aqui na Vila. Fui nesse evento semana passada e contaram. O Leopoldo, que trabalha bastante lá com a Papum, que é da JCS Ventures, abraço para o Leopoldo. O Leopoldo contou a história que tinha lá uma tia que vendia os produtos dela e ela fez em um mês, ela saiu de um faturamento de R$600, foi para R$2.000. E teve um dia que eles fizeram uma parceria para fazer uma promoção e ela ligou para o dono do aplicativo e falou, cancela, tira a minha loja do ar, que eu não vou dar conta de entregar. Ah, tudo bem. Então, a senhora tem um problema de planejamento e tal. Foram lá trabalhar com ela. Mas a gente quer que a senhora venda, não só pelo aplicativo, porque a senhora saiu de R$600 para R$2.000 por causa do aplicativo. A gente está mostrando o valor do aplicativo para a comunidade. Daí ela falou, não, não quero. Vou ficar como eu estava e, na verdade, nem quero mais o aplicativo, porque ela tinha medo do que ia acontecer com tudo aquilo que falaram para ela. Ah, então tem o estoque um pouquinho maior, a gente lhe ajuda nisso, etc. Então, acaba ficando com medo. Não, eu prefiro, eu fico com R$600 aqui, porque eu não posso perder esses R$600. É cruel. Os R$600 são tão essenciais. Foi o que eu falei para o Duda, ele aprende com o meu pai. O medo de perder, tira vontade de ganhar, né, cara? Então, assim... É uma batalha, né? É. E no Brasil, onde você tem... O Brasil está entre os três maiores países de investimento por necessidade. Então, como no Brasil a gente teve uma onda de desemprego muito grande, essa questão é de uma melhorada, né? Mas, uma onda de desemprego muito grande, o que acontece é, a pessoa sai do mercado de trabalho, não consegue outro... Tem horário, né? Não, 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 não. Não consegue outro, não sabe o que fazer, pega todo o dinheiro que tem... Com esse papo aqui, eu vou até as oito. Nem que guinchem, meu cara. Ah, ele tem, o Duda tem, o Duda tem. Você controla a gente aí, cara, que você deixa... É, quanto tempo já foi? Está grande assim, quase. Meu Deus do céu. Vamos. Cara, como é que vão me aguentar? Desculpa, tá, gente? É isso aí. Não vai aguentar, o papo está bom. É assim, até me perdi o que eu estava falando, esqueci. Ah, você pega o cara que pegou todo o dinheiro dele, o cara está com o fundo de garantia que ele recebeu, tudo, ele tem uma ideia de fazer um investimento, e ele faz um investimento. Um investimento para esse cara, porque assim, ele não está fazendo para projetar, ele está fazendo para sobreviver. O medo que se tem de perder isso. Então, da mesma forma que todos podem empreender, toda ideia boa é bem-vinda ao mercado, quanto mais estrutura você tem, e veja, não é contratar um advogado. Veja, vocês estão falando com pessoas aqui que, sei lá, acho que não existe outra profissão com mais profissionais no Brasil do que direito. Não existe. A gente tem mais faculdade no Brasil do que as no mundo. Tem um que, acho que 30% da quantidade de advogados do mundo está no Brasil. Sem considerar a China, porque não tem números. A gente não sabe quando está lá. Mas assim, nós temos muito advogado. E aí você pega, bom, eu preciso de um advogado. Tem advogado que não vai saber lidar com isso. Ah, então eu quero... Puxa vida, só vai dar certo o meu negócio se eu contratar com a sua advogada, porque eles entendem e tudo mais. Não é assim, definitivamente não é. Quer nos contratar, estamos à disposição. Mas não é assim que funciona. Então você tem... Às vezes uma consultoria, uma consulta já resolve. Uma consulta resolve. Às vezes você vai no lugar certo. O Cassio falou de volta no Sebrae. Sebrae? Sebrae. É de graça. É de graça. É de graça. Eles não cobram nada mesmo, de verdade. E os caras vão te ajudar com a estrutura do que você tem que fazer primeiro, segundo e terceiro passo. Então assim, mas o grande ponto que eu vejo muito são duas coisas. Primeiro, a pessoa saber fazer e não estar disposta a sentar para se dedicar naquilo que precisa. É igual o brinco. Você gosta de jogar futebol? Dá só para jogar futebol ou você tem que treinar? Você tem que ir para a academia fazer fortalecimento? Então o cara que é empreendedor, ele vai ter que deixar de fazer só aquilo muitas vezes para fazer o plano de negócio. Eu não fiz fortalecimento e me aposentei no futebol. Um grande jogador. Imagina com essa cara. Jogamos inclusive no mesmo time. Com essa cara. Joga três minutos e vai lá para o bar tomar uma cerveja e começar o churrasco. O cara está saindo daqui menor do que entrou. E assim, você pega. Então você vai ter que sentar e fazer. Você vai ter que se dedicar a outras coisas que não só aquilo que talvez você seja muito bom, que é o que você quer fazer. Você vai precisar fazer isso. Primeira coisa. Segundo é, você tem que entender que por mais que do teu negócio você entenda muito, existem outras pessoas que entendem mais de negócio que você. De outras coisas. E a inflexão de investidores com seus próprios negócios é um negócio assustador. Ficou repetitivo, mas é isso. Ou seja, as pessoas, elas sabem tanto aqui, elas não aceitam ajuda, ideias, avisos. Quantas vezes as histórias são várias. Quantas vezes nós avisamos. Isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. Você precisa fazer isso. Ah, mas eu não quero. Tá bom, as implicações são essas. E a pessoa não aceita ajuda. Não faz um curso. Cara, você tem um empreendedor. De verdade, você que está assistindo, você tem uma banquinha de cachorro quente. Você tem... Você vende marmita. Você é uma podóloga. Você faz... Cara, vai fazer de verdade. Pega aí, se organiza. Vai fazer um curso. Vai aprender a investir, organizar teu dinheiro, a ver como você faz. A tua cabeça vai fazer assim, ó pá. Cara, vai abrir. Claro que você vai ficar com mais dúvida do que certeza. Mas são coisas muito legais, cara. Usando o exemplo da tiazinha aqui, os 600 reais você já tem garantido. Porque você sabe fazer os 600. Você só precisa pegar isso para transformar nos 2 mil, nos 3 mil, nos 4 mil. Tem um risco? Às vezes sim. Mas nem sempre. Às vezes o risco é tão pequeno. Tão pequeno. Essa ideia da interlocução entre os empresários, talvez eu esteja sendo cruel aqui. O empresário brasileiro tem medo de falar do sucesso dele para o outro, com medo que o outro tenha mais sucesso que ele em um determinado momento. E assim, o crescimento do, eu gosto de falar a palavra ecossistema porque ela carrega tanta coisa, do ecossistema de empreendedorismo, essa interlocução, a conversa entre os empreendedores, ela traz resultados absurdos. Absurdos, porque eu falo de uma vantagem minha, eu resolvo sete problemas do meu concorrente e ele fala de uma vantagem dele e ele resolve outros sete problemas meus. É sempre uma via de mão do seu concorrentes, mas também pode ser no bar conversar sobre isso, mas existem meios qualificados de fazer isso. Eu falei do IO aqui, que é um grupo que serve para isso, eles trabalham com conversas entre, assim, dividem os participantes de acordo com os interesses e necessidades e eles têm fóruns separados. E no fóruns, é super legal a metodologia nesses fóruns, cada um fala ali do seu problema, eu estou sendo bem básico, tá? Não, eu não faço parte do IO, faço parte do Accelerator, mas quem sabe estarei lá. Eu fiz, eu tive uma experiência de fórum, cada um fala dos seus problemas, as pessoas elegem, e assim, pilar pessoal, profissional e família, isso tudo são os três pilares. Todo mundo fala dos seus problemas principais e esse grupo elege quem vai fazer um deep dive, um mergulho nesse problema e você não fala para a pessoa qual a solução do problema dela. Porque quando você fala a solução do problema dela, você primeiro está sendo arrogante, né? Você fala dos exemplos teus como empresário, a tua experiência, pô, eu já me ferrei, assim, por causa disso. Ah, pô, tem um funcionário que está bebendo, não sei o que e tal, mas ele é sensacional, só que ele está contaminando. Pô, vai chegar no fórum e alguém já teve essa mesma. Aí, pô, o cara vai contar a história dele para te ajudar e o empresário brasileiro faz pouco isso. E o empresário pequeno não precisa participar de grupos assim. E sabe o que tudo isso é importante? Só para finalizar? É, preciso finalizar aqui que o Duda tem compromisso. Tá bom, mas só para finalizar aqui, sabe por que tudo isso é possível? Vamos ter que marcar outras. Sim, vamos fazer uma com, eu queria muito que vocês participassem de um papo com o Gabriel, cara, da Gebraider. É um prazer. Isso, eu quero ser interpelado aqui, se eu estiver falando. Boa, é. É, é bom falar com gente. Eu quero trazer empreendedores aqui, para ter esse bate-papo legal. Pô, ele tem uma empresa de representação, cara, o cara ficou milionário com isso. Mas sabe o que tudo isso que o Kassu está falando no Brasil é tão essencial? Porque o Brasil tem muito mercado para expandir. Tem, tem pessoas que estão muito interessadas. É isso, então, por exemplo, eu sou muito mais teórico do que o Eduardo. O Eduardo é o cara, é o investidor. O Eduardo, enfim, ele é um cara muito mais prático. Teórico, ele quer dizer que ele é professor. E eu sou teórico, eu sou da academia. Além de professor, ele trabalha também. Mestre, doutor. Eu sou mestre, sou doutor em direito e tudo mais. Exato. Os pedigrees, né? É difícil chegar numa quantidade de títulos. Mas assim, então eu penso muito, por exemplo, a ordem econômica brasileira. É uma coisa que eu discuto muito. E tudo isso está dentro desse sistema maior que é a economia brasileira. A economia brasileira tem muito espaço para crescer. Então assim, no final das contas, saibam, e isso vale, por que os concorrentes, ou não necessariamente concorrentes, mas empresários podem conversar sobre isso e se ajudar? Porque tem muito espaço para todo mundo. Muito espaço. São raríssimos, raríssimos os espaços saturados no Brasil. E quando estão saturados, são pelas mesmas empresas. Então você vê assim, é a mesma empresa com várias marcas, que domina uma grande parte do mercado. Agora, tem espaço. Exato. Você tem espaço para todo mundo. Então assim, é muito... Ambientes como esse fortalecem a economia. Claro que tem regra também para isso, né? E isso existe. Mas fortalece a economia. Então dá para fazer isso. Tem muito ambiente legal. Veja, tem muito advogado bom. Investidores, procurem advogados com especialidade em direito empresarial. Nós temos vários advogados que podem ajudar. Às vezes é com uma consulta, às vezes é de fato com um contrato, às vezes é para ajudar em algo pontual. Acontece muito, estou com esse problema. Não, a gente pensa em várias coisas. Não, 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 eu não quero as outras coisas. Eu quero isso por hora. A gente vai lá e faz. E assim, entendam, e eu tentando falar com o pessoal, porque eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Se tem uma ideia, vai atrás, estrutura, investe, nós temos espaço, temos ambientes criados para investimento, para debate, temos muita gente boa no Brasil, muita gente boa no Brasil. Vários eventos sobre startup. Cara, é isso. E vários de graça. Teve summit agora em Florianópolis, tinham, sei lá, 800 startups lá nos cinco dias, quatro dias de evento. Eu não pude estar presente porque eu estava em São Paulo, mas disse que assim, variados. É legal, que agora me lembrei, né? É uma consultoria em vendas, né? Essa empresa. A gente não combinou isso. Mas veja como isso aqui pode fazer a diferença. Porque o cara não tem condições de ter um sócio que faça esse trabalho de vendas. Mas ele tem condições de contratar ou de ter uma consultoria em vendas. Mas agora eles estão com consultoria, que eles têm uma empresa que faz prospecção e tudo mais. É uma outra empresa dele. Que pode fazer uma diferença enorme, né? Claro. Funil de vendas, sabe? São conceitos que... É um processo de comercial. Ele cria processo que é muito legal, cara. Processo comercial, mas inclui funil de vendas. Inclui tudo. Então, assim, o cara não tem nem tempo de fazer isso no dia a dia. Não tem. Ele vai sentar, vai conversar. Assim como ele vai sentar e conversar com alguém que seja especialista em definir processos internos da empresa. Ou criar projetos, né? O especialista em gestão de projetos. Eu tenho pra tudo. Busque ajuda sem medo de ter ou não, porque você já tem o não do dinheiro ou não. Cara, às vezes o cara gosta de você pela tua ideia, gosta de você porque vê valor no teu trabalho. Então, assim, seja cara de pau, às vezes. Só vai. E que só vai. Gente, eu preciso encerrar. Não, vai lá, cara. Pra me matar. Espero que tenham gostado. É isso. Eu queria pedir desculpa aqui pra tia do Star ali. Eu dei uma enganada nela pra começar 10 minutos depois, senão não é o tempo mesmo. Eu achei que ela fosse voltar, mas a gente ficou duro, né? Gente, gostou do papo? Eu acho que é bem rico aqui de informações. Curta, compartilha. Você já sabe todo o esquema. E a audiência que tá vindo deles aí, cara, eu garanto que a galera é boa. Os caras são bons advogados, tá bom? E são expertos no que falam e no que fazem. Até o próximo, galera. Fui!